Música Tu que não tivesse a felicidade Deixa a cidade bem conhecer Meu ser tão querido, meu rei encantado Eu deixo adorado o que vive nascer Venha mais depressa, não fique pensando Estou te esperando para te mostrar Vou mostrar o lindo rio de águas clara E a beleza rara do nosso ar Quando a lua nasce por detrás da mata Fica cor de prata imensidão Em Tampico horas e horas olhando A lua manhando lá no Ribeirão Tudo não me importa com este luar Nem lembra de olhar o luar na céu Mas estes não vivem são seres humanos Que estão dejetando em cima da terra Quando a lua esconde logo rompe a aurora Vou dizer agora do amanhecer Raio ferveado risca o horizonte E o sol lá no monte começa a nascer Lá na mata canta toda passarada E lá na mata canta toda passarada E lá na mata canta via o choró E o rei do terreiro abre a garganta Bate a asa e canta em cima do paião Quando o sol esquenta cantam cigarros Sem grande alcazada na beira da estrada Vem dar borboleta de área das flores Vem beijar as flores já desabrochado Nesse pedacinho de chão encantado Foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixe faltar Nos cercamos saúde, união, a paz e o amor